e fala galera beleza esse vídeo vai especialmente aí para o pessoal do tiktok aí que tá passando a me seguir beleza eu creio que boa parte seja por conta das bagunças aí com carro né ou que tenha gostado aí do conteúdo que eu gerei mas eu quero me apresentar vocês eu me chamo lucas tenho 28 anos sou de brasília beleza tô indo agora para o serviço eu sou inspetor na área de linha de transmissão aqui na empresa de fornecimento de energia que agora é a Neo Energia né sou prestador dela então eu quero aproveitar e convidar você que tá entrando aí e volte ali na bio eu vou deixar o link do meu canal no YouTube para você me acompanhar lá tô chegando aí já uns 36 mil inscritos e agora eu tô aqui também para fazer graça aí e mostrar um pouquinho da minha vida né do meu dia a dia aí para vocês beleza um forte abraço aí e até mais valeu